Os meus caros amigos Aquário! Ora bem, Aquários, para vocês, este Saturno e também o Plutão estão a passar numa área que não é muito fácil, ok? Tem a ver com tudo que não é explicável, ok? Nós temos de um lado o racional, do outro lado o irracional, e é aqui que nós estamos a falar. O irracional, tudo que sai fora do normal, tudo que é fora do vulgar. E aqui, nesta área, vocês sabem que existem energias, vocês sabem que existem leis da vida e do universo, vocês sabem isto tudo, só que é aquela coisa do, mas deixa estar para lá que eu prefiro ficar na minha racionalidade, ok? E depois, não aproveitam o dom que têm e aquilo que vocês sentem é peso, ok? O que vocês sentem é travões, parece que as coisas não acontecem, demoram para acontecer. E porquê? Porque vocês não ligaram à espiritualidade, porque vocês não quiseram saber mais sobre as leis do universo, sobre, sei lá, a poeira cósmica, tudo o resto que possa existir ligado com esta questão energética, vocês não quiseram saber. Então, claro, pois fica o peso em cima de vocês, ok? Então, uma das coisas que eu vos digo é aproveitem agora a passagem destes planetas, até porque daqui até 2020 isto ainda vai ficar mais pesado, para vocês saberem mais sobre espiritualidade, para vocês ligarem mais à espiritualidade. E atenção, que eu não estou a falar em bruxas e bóbulas de cristal. Eu estou a falar em coisas muito práticas, leis da vida, que vocês souberem e aplicarem na vossa vida, com certeza vocês vão ver muito melhores resultados, ok? E principalmente, onde é que vocês podem ver melhores resultados? Na área financeira, porque o Neptuno está a passar por lá e na área financeira vocês são aquele género de pessoas que às vezes não ligam muito àquilo, ok? Deixa de ficar assim um bocadinho de pó de lado. Vocês gostavam era que nem sequer existisse dinheiro, ok? Vivíamos todos de trocas e todos vivíamos felizes e não havia problemas financeiros no mundo, ok? Mas, estou-vos a lembrar que vocês precisam ter os pés mais acentes na Terra, precisam de lidar mais com esta energia, para depois poderem ter melhores resultados. E como é que vocês fazem isto? Se vocês souberem mais sobre espiritualidade e puserem a espiritualidade na prática, vocês podem utilizar melhor o dom fantástico que vocês têm dentro de vocês, que é um dom de intuição, que eu sei que vocês têm, eu não venho cá dizer que não têm, porque têm, ok? Está lá, está escondido, mas está lá e vocês sabem que ele está lá, quando vocês o utilizam bem, com certeza vocês vão ter muito melhor lucros em termos de vida, mas também vão se sentir melhor na vossa vida também, ok? Não tem que ser só dinheiro, pode ser de uma forma geral o viver em abundância, ok? Agora, o que é preciso é vocês saberem utilizar este dom, porque senão ele está lá na mesma, só que em vez de se manifestar de uma forma positiva, manifesta-se de uma forma negativa, através de ilusões e desilusões e de certeza que vocês já tiveram bastantes desilusões na vossa área financeira, ok? Por isso é que era importante vocês prestarem atenção agora com este Saturno, que se calhar vem travar um pouco mais, que se calhar vem-vos fazer perceber, se calhar por exemplo até através de uma situação que não seja muito simpática em termos financeiros, mas vem-vos fazer perceber que vocês precisam lidar melhor com a vossa espiritualidade, de pegar este dom fantástico que vocês têm e utilizá-lo na prática. Sim, porque muitas pessoas me dizem, ah, mas dinheiro e espiritualidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim, se vocês puderem utilizar a espiritualidade para vos ajudar a ter mais dinheiro na vossa vida, ajudar a viver mais em abundância, com certeza que isso será maravilhoso, ok? E vocês têm este potencial, só têm que o desenvolver, ok? Não se esqueçam.